Olá pessoal, hoje o canal é uma vez vai contar para vocês a história, o conto das duas torres mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal o senhor ouriço e o senhor rato eram vizinhos na floresta de retalhos os dois adoravam tomar chá, cuidar do jardim, desenhar e relaxar os dedos dos pés sob a luz do sol uma manhã o senhor ouriço acordou e logo percebeu que a cerejeira do senhor rato tinha crescido muito e agora estava bloqueando parte dos preciosos raios de sol que ele gostava de ter em seus dedinhos então ele teve uma ideia, construiu uma pequena torre de onde ele ainda poderia se deitar sobre o sol quando a torre ficou pronta e o senhor ouriço estava feliz tomando sol e bebendo seu chá o senhor rato olhou para cima com admiração que ótima ideia o meu amigo teve, eu vou construir uma torre para mim e também vou ficar mais perto do sol quando a torre ficou pronta e o senhor rato estava feliz tomando sol e bebendo seu suco o senhor ouriço olhou para cima com tristeza outra sombra, eu vou ter que construir uma torre mais alta e construiu quando a torre ficou pronta e o senhor ouriço estava feliz tomando sol e tomando a sua sopa o senhor rato olhou para cima em choque esta é uma torre mais alta, eu vou fazer a minha ainda maior e chegarei mais perto do sol quando a torre ficou pronta e o senhor rato estava feliz tomando sol e comendo seu bolo o senhor ouriço olhou para cima em desespero esta é uma torre ainda mais alta, eu vou ter que aumentar a minha muitos bolos, sucos, chás e muitos andares mais tarde as duas torres começaram a tremer e agitar e chacoalhar um grande terremoto aconteceu por sorte o senhor ouriço e o senhor rato foram muito rápidos para descer já em terra firme eles olharam para cima assistindo as torres desabarem em minutos poeira e tijolos eram tudo o que restavam das duas torres eles se entreolharam atônitos o senhor ouriço sorriu discretamente e o senhor rato começou então a dar risada e eles começaram a gargalhar quando perceberam que na pressa de ter sempre uma torre mais alta se esqueceram de construir uma base sólida com essa conclusão eles limparam a bagunça e começaram a trabalhar juntos em uma nova fundação sobre essa base eles construíram juntos uma única torre alta e muito colorida quando a torre ficou pronta o senhor ouriço e o senhor rato se serviram de chá e bolo para comemorar e a torre alta sólida e colorida começou a atrair as pessoas da floresta de retalhos e das florestas vizinhas todos estavam admirados com a beleza da torre e queriam tirar fotos o senhor ouriço e o senhor rato acenavam para eles enquanto tomavam seu chá e mexiam seus dedinhos dos pés no calor do sol essa foi a história, o conto das duas torres gostaram? um beijo bem grande para vocês e até a próxima